Como fazer carvão de tiço de madeira muito rápido e o mais importante, sem explodir o forno. Neste vídeo eu vou apresentar para você 5 dívidas sensacionais para fazer carvão, muito carvão, muito rápido a partir do tiço da madeira e sem causar o problema de explodir o forno de carvão vegetal. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha e roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Olá, olá, gente! Professor Daniel aqui, autor dos treinamentos online, Fórmula da Carvaria Perfeita e Academia do Carvão. Sejam bem-vindos! E neste vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida que algumas pessoas me perguntaram aqui no canal sobre tiço de madeira, que tem tiço, fazer carbonização de tiço. E vou varrer este assunto aqui agora junto com vocês. Deixe-me compartilhar a minha tela. A primeira coisa, gente, a gente vai falar o que é um tiço. Isso é uma madeira semicarbonizada. À medida que você vai produzindo carvão, vai sobrando na sua produção de carvão vegetal esse material. E você vai jogando isso para fora, retirada a carga do carvão. E essa madeira que está semicarbonizada, que ela não foi transformada em carvão, ela é separada. Eu posso colocá-la de novo dentro do próprio forno, numa outra fornada misturada com madeira. Eu posso acumular isso e encher um forno completamente de tiço. Então é bastante comum o pessoal ir acumulando tiço e fazer o que a gente chama de uma fornada de tiço da madeira. E o tiço da madeira é uma madeira semicarbonizada que começou a entrar em processo de transformação de carvão, mas ela parou no meio do processo. Então é uma madeira tostada que vai ter, por exemplo, de 5% a 20% de umidade. 5% se estiver bem tostada e 20% se estiver menos. Então é uma madeira bem seca, é uma madeira torrada. Diferente da madeira que você abastece o forno. Geralmente, quando você entra num forno tradicional, uma madeira bem seca está com 25%, 30%. A madeira mais velha vai para 40%, 50%. Tem gente que coloca 60%, 70% de umidade dentro do forno. E quando você parte por isso, muda completamente a forma de você cartonizar. A forma da madeira é irregular, enquanto que a madeira é toda cilíndrica. Geralmente, você organiza ela em pé no forno, ou deitada num forno circular, ou deitada num forno retangular. Eu não tenho um tamanho definido. Como vocês podem ver aí nas fotos, eu tenho pedaços pequenos. Geralmente, esses tícios, eles advêm de peças mais grossas de madeira, que não deu tempo de carbonizar. Mas isso é comum, quando você tem madeira muito grossa, nem sempre a carbonização chega no centro da madeira. E é também bastante comum quando você coloca madeira muito verde no forno. Então, quando você entra com madeira extremamente verde, é bastante comum você produzir o carvão, mas sobrar muito disso também, porque a umidade, a quantidade de água que tem na madeira, atrapalha a produção de carvão, retarda essa transformação e acaba sobrando madeira e tiço em excesso na sua fornada. Está aqui uma madeira sem carbonizada. Observem essa foto. Olha aqui, temos ali um caminhão de carvão, temos algumas peças de carvão aqui abaixo. Olha aqui umas peças amarronzadas aqui no meio do carvão. E isso é o tiço, é comum no processo. Se você fizer uma fornada praticamente sem tiço, é possível, quase sempre você queimou madeira em excesso. Você ultrapassou o ponto de carvão. Você teve muito carvão, só que você queimou um pouco do carvão para que você não tivesse esse produto sobrando. Então, é normal você ter um percentual de tiço pequeno, logicamente, que demonstra que você não ultrapassou, na prática, o ponto de carbonização. Então, eu posso juntar esse material e fazer uma fornada. E o que acontece? Tem gente que junta esse material e coloca dentro do forno e o forno explode. E o forno explode porque é um material extremamente seco, que acelera demais o processo de carbonização, libera muitos gases e o forno simplesmente explode. Só que tem um jeito de você fazer mais rápido ainda do que o pessoal faz, sem explodir o forno. É isso que eu vou ensinar para você aqui. Fazer uma fornada de tiço assim com muito carvão, muito rápido. E o mais importante, sem explodir o forno. Vamos lá. Dica 1, gente. O que você vai fazer? Você vai juntar o tiço. Observe aí um forno sendo carregado, tá? De tiço, madeira aí foi deitada. Por quê? Como são peças irregulares, é mais fácil colocar deitada. Então, o tiço que é mais queimado, aquele que está mais preto, mais próximo do carbon vegetal, o que você vai fazer? Você vai colocar as peças embaixo do forno. E os tiços menos queimados, que são os mais grossos, mais úmidos, você vai colocar na parte superior do forno. Por quê? Vou explicar aqui agora para você de novo, eu expliquei em outros vídeos. Carbonização, gente, sempre acontece de cima para baixo. Grava isso aí. A carbonização é sempre de cima para baixo. Por quê? Quando eu começo a carbonizar gases quentes, sobe, fumaça fria desce. Ou seja, eu tenho um degradê. A parte do forno é sempre muito quente na parte superior e muito frio embaixo. Então, o que eu coloco? Eu coloco que já está mais seco e mais queimado embaixo, porque ele vai ficar menos tempo carbonizando. E a parte de cima eu coloco o material mais úmido, que eu vou ficar mais tempo carbonizando. Você faz isso com o tiço. E o tiço, como tem muito tipo de tiço, tiço grosso, úmido, tiço mais queimado, menos queimado, se você fizer isso, você vai melhorar muito a sua conversão lenha-carvão. Vamos voltar aqui. Essa é a nossa dica 1 de 5. Vamos para a dica número 2. Como que eu conduzo? Enche o forno, vou fechar e vou colocar fogo. A primeira coisa é o seguinte, gente. Você tem que liberar a sua chaminé. Como o forno está muito seco, ele vai entrar em reação muito rápido. Tem que soltar o forno para que ele libere fumaça sem dó. Por quê? Porque o processo de vaporização já foi, já aconteceu. Se você fechar o forno, vai produzir muito gás interno e corre o risco de explodir. Então, o que você tem que fazer? Aumenta a altura da chaminé, aumenta a largura, aumenta as saídas de fumaça para que o forno possa liberar o processo de reação de carbonização de forma rápida. Essa é a dica 2. Só que as entradas de ar, que são os tatuzinhos, as câmaras de carbonização que eu faço controle, eu vou trabalhar com ele mais fechado. Ou seja, eu libero a chaminé e trabalho, que é a saída da fumaça, que é da fumaça fria, teoricamente, e eu fecho mais as entradas de ar para não acelerar demais o processo. Então, tiro muito gás e deixo entrar pouco ar dentro do forno. E o mais importante, como eu estou lidando com um material extremamente seco, que tende a acelerar muito, você provavelmente vai fazer carvão, deixa eu trazer a câmera aqui novamente para vocês, na metade do tempo ou num terço do tempo. Então, se você faz carbonização em 3 dias, você provavelmente vai fazer com um dia e meio, talvez com 1. Então, ao invés de você olhar, sei lá, de 3 em 3 horas, como é normal olhar o forno, o controle, o que você vai fazer? Você vai olhar de hora em hora. Por quê? É muito rápido e dinâmico o processo e se você perdeu o controle, ou você vai queimar, ou pode levar a explodir o forno. Essa é a dica número 2 para você que vai fazer carvão de tiço de madeira, de madeira muito seca. Dica número 3. O que vai acontecer? Como eu tenho um aquecimento muito rápido, isso, o forno, ele não aquece na mesma proporção tão rápido. Enquanto que, quando a madeira está verde, fica lá 5 dias, 4 dias cozinhando, esse vai aquecer em um dia. Não dá tempo do forno esquentar tanto. Então, o resfriamento do forno é mais rápido. E como você não deixa entrar muito ar para ter zonas de combustão, eu vou dar uma aula sobre isso depois, eu não esquento tanto o forno. Ou seja, eu cozinho a madeira, transformando ela em carvão, só que em uma temperatura mais baixa, mais rápida e, consequentemente, vai resfriar mais rápido também. Então, a fornada disso, além de carbonizar mais rápido, ela resfria mais rápido também. Aí você vai tomar todos os cuidados que você tem com os fornos tradicionais de barrelar, de tampar, da mesma forma. Mas fique atento. Se você estava resfriando com 3 dias, por exemplo, você vai resfriar com 2, te garanto isso, porque a massa toda do forno já estará mais fria, porque o tempo que ficou o forno em si aquecido foi bem menor. Vamos para a nossa dica 4. Aproveitar aqui, gente, eu estava esquecendo, eu quero agradecer aqui, o Diego Alves e a Cida Silva, que fizeram perguntas de tiço aqui no canal e eu tive a ideia de montar esse vídeo, um grande abraço a vocês que estão inscritos aqui no canal Academia do Carvão. E aproveitar o seguinte e dizer, se você quer aprender tudo sobre carvão vegetal, vou deixar na primeira linha do link aqui da descrição, o link para você adquirir o curso do treinamento online na Academia do Carvão. São mais de 100 aulas gravadas, um passo a passo, numa ordem lógica, para que você se torne um expert em carvão vegetal e ganhe muito dinheiro com isso. Nesse mesmo link aqui abaixo, vai ficar também o link da minha assessoria remota. Está tendo uma procura muito grande e eu estou tendo que organizar a minha agenda para poder atender. Então, eu tenho separado pessoas aí ao longo da semana para poder atender, para tirar dúvidas específicas de carvão vegetal, para auxiliá-lo a você ganhar mais dinheiro na sua produção de carvão vegetal. Beleza? Então, o link está aqui abaixo. Vamos voltar então aqui para a nossa aula, para a nossa dica 4. Se você fez a carbonização em um dia, reduziu o ciclo de resfriamento, reduziu o ciclo de carbonização, ao abrir o forno, provavelmente um, você não terá fogo, muito provavelmente, porque carbonização de tiço é um material nobre que produz muito carvão e raramente você tem problema de fogo se você fez a carbonização de forma adequada. Se você, na fornada do tiço, deu ainda mais tiço, ou seja, sobrou tiço do tiço, pode sobrar um pouquinho embaixo, você errou, você cozinhou pouco, ou seja, você reduziu muito tempo, tampou demais, então você errou na sua carbonização. Agora, se você, se você abriu o forno, o forno estava esbranquiçado, entendeu? Viu cinzas na parte superior, o que aconteceu? Você queimou carvão. E olha que eu vou falar a quinta dica, que é mais importante a seguir. Se deu muito carvão, o que aconteceu? Você acertou na mão. Fez carvão rápido, fez muito carvão, não explodiu o forno. Este é o futuro da produção de carvão. Carbonizar madeira de forma mais seca. Houve um, eu diria, uma involução no processo de produção de carvão, onde o pessoal está fazendo carvão com linha molhada, tomando um prejuízo absurdo. Vou fazer um vídeo, deve ser os próximos três ou quatro vídeos adiante, sobre o prejuízo de fazer carvão a partir de madeira úmida, de madeira molhada. Então, fique atento aí nos próximos vídeos. Vamos então à nossa última dica. A nossa última dica, gente, é, faça muito carvão com isso. Faça de forma rápida, não deixe o forno explodir, libera o forno, trava as entradas de ar, que você vai fazer carvão. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que vale a pena estar aprendendo sobre esse tema. Gente, um grande abraço para vocês. Sucesso nos seus empreendimentos de carvão, sucesso nos seus projetos de vida. Fiquem com Deus, um beijo, corte no coração. E eu te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau.